Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado de insumos biológicos deve disparar. O Grupo Vítia, que atua nesse ramo, registrou o quarto semestre de 2021, um aumento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Para explicar essa alta, eu recebo o Edgar Zanotto, que é diretor comercial do grupo. O Edgar, seja bem-vindo, a satisfação de te receber aqui no Agronoite. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Tá certo. Tudo bem por aqui. Quando a gente fala desse aumento que vocês registraram aí na empresa, relacionado ao último semestre aí, do último trimestre, na verdade, do ano passado, não tínhamos esse cenário ainda de guerra. Começou agora aí há pouco, quase um mês, podemos dizer assim, porque ainda está em andamento. Mas vocês já começam a ver também que pode melhorar ainda mais e esse número pode aumentar dentro desse mercado aí dos biológicos? Boa noite, Thiago. Com certeza. O mercado de biológico, ele vem crescendo ano a ano, ele vem crescendo muito forte. Aqui no Grupo Vítia, o ano passado a gente fechou com 89% a mais do que em 2020 os defensivos biológicos. Então, é um crescimento muito grande. Hoje já faz ali, representa 20% do faturamento do grupo como um todo. E nesse cenário que a gente está vivendo agora de guerra, a gente entende que a gente tem muita tecnologia para ajudar o país. Porque guerra nunca é bom para ninguém. E a gente começou a perceber o quanto que a nossa indústria não está preparada para atender o tanto que a gente é dependente do mercado externo. E a gente tem tecnologia que pode ajudar o produtor. Seja o defensivo biológico, o inoculante, que substitui de forma direta os minerais. E tanto na parte de defesa. A gente é muito dependente de importação hoje. E a gente tem produto aqui fabricado no mercado internacional, que não é tão dependente. Edgar, e tem uma situação também um tanto quanto interessante, quando a gente fala do custo-benefício dos biológicos para o convencional. Muitos produtores acabam se equivocando nessa hora e pensam que eles são mais caros. Qualquer parte para a agricultura mais sustentável. Há muitos mitos dentro desse setor. Eu gostaria que você falasse um pouco desse benefício que ele tem. Porque não é só a sustentabilidade da porteira para dentro. Mas o custo também de produção acaba sendo um pouco melhor para os produtores. É mais ou menos nessa linha mesmo que trabalha o Grupo Vítia? Exatamente. A sustentabilidade tem um pilar muito forte que é o financeiro. Se ele não for economicamente viável, não adianta ser ecologicamente correto. Então, uma coisa independe da outra. Para a gente ser sustentável, tem que durar por muitos anos. E todas as tecnologias que a gente faz aqui, a gente sempre... A primeira coisa que a gente testa é se isso é viável para o produtor rural. E sim, é um insumo muito barato, ainda mais com toda essa alta de tudo que é importado. Hoje, tanto o defensivo quanto o fertilizante biológico, está muito mais em conta do que um químico. E funciona de forma de igual para igual quando a gente fala de defesa vegetal, principalmente. Edgar, o que falta para conscientizar? Eu acredito que nem seja essa palavra correta para ser utilizada. Porque o produtor sabe do interesse do próprio mercado externo nas produções sustentáveis. Ele sabe muito bem disso. Mas ainda existe uma barreira muito grande, eu acho que essa é a palavra correta para a gente usar, da questão dos biológicos. O que precisa fazer para quebrar esse paradigma de fato ele é mais caro e acaba trazendo aí não tantos benefícios para os produtores. Porque você acabou de falar para a gente, o custo dele é menor, ele tem o mesmo efeito do que o químico, ajuda a diminuir o custo da produção. Mesmo assim, a busca pelo químico ainda é muito grande. O que acontece nesse meio termo aí que vocês aí do Grupo Vítia tentam fazer para trazer esse mercado e aumentar ele aqui no Brasil? O mercado agrícola, ele é muito conservador. A gente sabe disso e então o que precisa é trabalhar na educação. Hoje a gente tem um time grande, a gente tem mais de 240 profissionais que estão no campo e além disso a gente tem uma equipe exclusiva para trabalhar com produtos biológicos. Tem mais de 20 pessoas, deve estar com umas 24 pessoas hoje, que atuam só para a parte de treinamento, desenvolvimento de mercado de produtos biológicos. Então a gente tem parceria com várias universidades, com centros de pesquisa, consultorias, porque é a parte de educação, criar confiança, fazer um teste em uma área no primeiro ano, o vizinho ver o que o outro está fazendo. Uma coisa que a gente sente aqui no grupo é a recompra. Isso é uma coisa que é muito importante e a gente tem observado que quem usa no ano, usa muito mais no ano seguinte. Mas isso é um trabalho que eu falo, a gente começou há cinco anos muito forte nessa parte de defesa biológica e a gente vem trabalhando ali para treinar o produtor, para ensinar os professores, os pesquisadores. A gente tinha uma deficiência nessa parte biológica até na nossa escola, de uma forma geral no Brasil. Edgar, então nós podemos afirmar de fato mais uma vez, gostaria que você frisasse isso aqui, dos benefícios que ele tem aí para os produtores. Está lá em casa, está assistindo agora, está acabando de ligar a televisão aqui no AgroMais, ou seja, o biológico traz um custo-benefício muito melhor para o produtor, tanto no custo da produção e, principalmente, o mais importante, a eficácia desse produto. Seria, então, dentro dessa linha dos biológicos, um dos meios de depender menos dos fertilizantes que vêm de fora do país? Vocês acreditam nisso? Até mesmo para melhorar ainda mais esse número que vocês fecharam já o ano passado? Com certeza. A gente trabalha com duas linhas, tanto na defesa quanto na nutrição. Como eu disse, a gente tem produto biológico para os dois. Um exemplo que a gente faz 50 anos, a empresa começou produzindo inoculante para a soja, que a gente substitui em 100% a utilização de nitrogênio químico na cultura da soja hoje, que é o bradyrisóbio, 85% dos produtores já usam essa tecnologia. O Grupo Vit é o maior fabricante de inoculante de soja do país. E agora a gente está trazendo novas tecnologias. A gente acabou de lançar hoje um produto que aproveita o fósforo do solo, que protege o nitrogênio, entra ali no nitrato. A gente fez um sequenciamento dessa bactéria como um todo. Então a gente tem certeza que ele pega o fósforo tanto do solo quanto da matéria orgânica. Então a gente vem trazendo muita tecnologia. Para a gente chegar a ter um produto registrado, a gente passa por vários testes. O mapa tem que certificar, então a gente tem certeza que o produto funciona, que ele dá resultado. É muito mais um trabalho de confiança, de entendimento do produtor, de como usar, de como fazer para ele ter essa segurança. Mas que o produto funciona de igual para igual, quando a gente fala da parte química quanto biológica. E realmente no biológico a gente não teve esse aumento da importação, que a gente está tendo por causa da guerra agora. A gente tem o custo praticamente todo na mão aqui no país. Então eu acho que nesse momento essas são as maiores vantagens que a gente vê nessa parte de fertilizantes. Edgar, então para a gente terminar a nossa conversa por aqui, nós estamos chegando aí agora próximo a uma nova safra, o produtor já começa a pensar mais essa safra e está preocupado principalmente com o conflito, porque é da Rússia que vem a grande parte dos fertilizantes que a gente precisa. Então o produtor pode ficar tranquilo, porque aqui no Brasil tem uma solução muito mais sustentável e com custo mais barato. É isso mesmo. Como que ele pode ter então aí acesso a esses produtos caros, ele queira conhecer quem está em casa nos acompanhando? Tranquilo a gente nunca fica. Eu falo, nem o produtor, ele depende de clima, a gente tem aumento de preço de combustível, mas eu posso falar que o Grupo Vitia está aqui para ajudar, que tem tecnologia que vai diminuir os problemas, vai reduzir o custo do produtor, vai aproveitar melhor a caixa de nutrientes que ele tem no solo, vai ajudar ele no custo quando ele pensa na parte de proteção de plantas também, que a gente tem os produtos fabricados aqui e não são tão impactados. Então é nesse sentido, acho que esse que é o recado que o Grupo Vitia quer passar para o produtor. A gente está aqui e tem tecnologia que pode ajudar muito ele. Tá certo, Edgar. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, trazer a importância desse setor aí do mercado de biológicos, que tende a crescer ainda muito mais aqui no nosso país. Espero quando você voltar aqui trazer números melhores ainda do que esse aí que foi registrado no ano passado. Muito obrigado a você e uma ótima noite. Obrigado, Thiago. É isso que a gente espera. Boa noite. Obrigado.